Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal e é análise jogador por jogador de uma vitória do Fluminense é bom a gente fazer análise com a vitória do Flusal ainda mais jogando fora de casa contra o Corinthians em Itaquera tudo bem que teve dois jogadores importantes ali o Mosquito e o Renato Agus que saíram no primeiro tempo mas o Fluminense abriu o placar com o Cano depois de um escanteio do Ares Cano e Ares perturbando a zaga do Corinthians e o Corinthians descendo a porrada o Fluminense tomou um pouco de susto só aos 40 minutos do segundo tempo teve uma defesaça do goleiro Fábio o Fluminense jogou tranquilamente 1x0 no primeiro tempo fez o segundo gol deles no segundo tempo administrando, tomando pancada Cássio agredindo o atacante Cano o Voadem fingindo que não estava vendo nada esse costumeiro que ele costuma dar em todos os jogadores adversário Voadem também fingindo que não estava vendo nada o pau comeu o Corinthians só sob... jogou nada o Corinthians só sob meter a porrada no jogador do Fluminense o jogo todo com a anuência do tal do Voadem que já era para estar aposentado já há um bom tempo e mesmo assim com as pancadas com a violência do Corinthians o Fluminense é o vitorioso com 2x0 parabéns, bom jogo do Fluminense jogo seguro soube fazer os seus gols no momento certo e administrar a partida até o final do jogo as trocas também não teve nada que me chamasse a atenção o Ganso saiu para a entrada do Matheus Martins para botar mais velocidade ali pelo lado do campo o Ganso que não fez um grande jogo aí o Fernandinho quis explorar um pouquinho mais a velocidade e o cansaço dos defensores do Corinthians que é uma defesa bem envelhecida o Cricilva entrou no lugar do Calegari que saiu machucado o Felipe Melo entrou no lugar do Martinelli trocou um volante pelo outro o Natan que entrou no lugar do Ganso aí eu já colocaria o Alain ao invés do Natan mas eu acho que ele quis botar o Matheus Martins na função de centroavante e botar mais o jogador no meio de campo para controlar o jogo mas deu tudo certo, tomamos pouco susto o Fluminense administrou a maior parte da partida uma vitória merecida do Fluminense então vamos lá, vamos fazer a análise dos jogadores começando pelo goleiro Fábio que foi pouco exigido praticamente somente aos 40 minutos de jogo no finalzinho da partida teve um lance que o Duque Herói chutou ou cabeceou, não consigo me lembrar o que certo e o Fábio queima a roupa espalmou por cima da trave uma defesaça nota 6 aí para o goleiro Fábio nota 6 e meio para o Samuel que hoje nesse jogo foi mais participativo apanhou também, que é de lei, o time do Corinthians bate bastante eu acho que o time do Corinthians não consegue acompanhar o jogo todo a parte física fica comprometida por causa da idade de alguns jogadores eles partem para a violência, principalmente pelos lados do campo Fábio Santos e o Fagner principalmente pelo outro lado Samuel, pelo menos nesse jogo ele se apresentou para a partida vai receber uma nota 6 e meio Nino e Manuel fizeram um jogo seguro eles tiveram a calopsita lá do Roger Guedes para marcar aí eles jantaram o Roger Guedes que é fraquinho na minha opinião, não joga isso tudo o pessoal acha que ele joga aí ficou facilitado também o Yuri Alberto estava suspenso então teve só o Roger Guedes, não tem como brigar na altura com o Nino e com o Manuel o Roger Guedes é um pouquinho mais jogador de velocidade eles perderam o Renato Augusto que organiza um pouquinho as jogadas no meio de campo para os atacantes então eles tiveram esse desfalque ali eu acho que o Renato Augusto saiu com um problema físico como sempre também é outro que está buscando aposentadoria aí o Nino e o Manuel tiveram um jogo tranquilo e quando foram exigidos jogaram com a autoridade e fizeram um bom jogo nota 7 para o Nino, nota 7 para o Manuel e nota 7,5 para o Calegari que jogou bem jogo seguro não foi tanto assim a linha de fundo mas quando foi na linha de fundo cruzou perfeitamente lá na segunda trave para o Cano chegar e guardar o segundo gol do Fluminense nunca critiquei brincadeira queimou minha língua e Calegari belíssimo cruzamento e bom jogo do lateral esquerdo improvisado do Fluminense nota 7,5 para o Calegari saiu aos 31 minutos para a entrada do Cris Silva para o Cristiano um problema físico aí também o Calegari, meu Deus que o Fagner bateu no Calegari não está no gibi André com autoridade volante pega a bola aqui opa, vamos organizar aqui o meio de campo ele vem puxando a bola da defesa para o meio de campo abastecendo tocando no Martinelli tocando no Ganso no Iago muita autoridade do nosso volante Cracass nota 7 para o nosso querido André nota 6,5 para o Martinelli que ficou um pouquinho abaixo do André mas se apresentou para o jogo se aproximou da grande área e errou um pouquinho o espaço que faz ele cair um pouquinho a nota em comparação ao André mas também teve as pancadinhas também levou umas pancadinhas o Martinelli 6,5 para ele saiu para o Felipe Melo aos 39 minutos do segundo tempo o Iago vou dar uma nota 7 o Iago correu marcou lutou não foi não foi uma não fiou uma bola não deu uma assistência mas foi o operário sabe aquele operário aquele cara que luta que sua a camisa que corre que puxa que toma pancada que dá pancada esse é o Iago nosso querido Robocop nosso policial do futuro nota 7 para o nosso Iago todo duro o Gans eu senti o Gans a bola chegava no Gans ele não queria participar do jogo às vezes ele abre as pernas deixa a bola passar às vezes ele não quer nem tocar na bola ele dá um passe de letra um passe bonito mas hoje ele foi um pouquinho menos do que nos últimos jogos ele fez algumas jogadas plásticas bonitas mas foi pouco participativo esperava um pouquinho mais do Ganso nesse jogo é tanto que ele saiu aos 11 minutos do segundo tempo para a entrada do Matheus Martins até o o Fernando Diniz estava com pouca paciência com ele nota 6 para o Ganso Arias partidaça bateu o escanteio para o gol do Cano participou da maioria das jogadas ofensivas caindo pela direita gostei do ver o Cano caindo ali pela direita partindo para cima do Fábio Santos fazendo jogadas individuais tabela ele cresceu também muito quando o Matheus Martins entrou aos 11 minutos quem teve mais alguém para jogar ali para o lado esquerdo ele aí foi para o lado esquerdo entrou o Matheus também para trocar figurinhas com ele partidaça nota 9 para o nosso querido Arias já para o Cano eu vou dar 9,5 por quê? gol dele aos 12 minutos do primeiro tempo 1 a 0 escanteio do Arias avançou para ele gol aos 26 após cruzamento do Calegari a bola vem ele chuta tudo paralelipípedo que ele encontra pela frente ele chuta dois gols no campeonato nesse jogo contra o Corinthians lá em Itaquera não é para qualquer um 20 gols no Brasileirão atilheiro do Brasileirão 39 gols na temporada falta um gol para ultrapassar o Magno Alves ou empatar com ele espetáculo 9,5 para o nosso Cano saiu para o Natan vou descansar o Cano coitado o Cano é sinistro irmão Matheus Martins o Matheus Martins entrou aos 11 minutos no lugar do Ganso para fazer aquela jogada em velocidade para o lado do campo e entrou bem fazendo o drible abusado passando o pé por cima da bola sabendo que olha que ele entrou ali no lado do Fagner sabendo que os caras metem a porrada que o jogo estava violento e mesmo assim ele passou o pezinho por cima da bola pedalou fez gracinha e a garota é corajosa nota 7 para ele teve um gol até anulado ele estava impedido o Matheus Martins botou a bola debaixo da perna do Cássio é complicado mas foi anulado Cristiano Cristiano entrou aos 31 no lugar do Calegari que saiu machucado participou um pouco do jogo entrou um pouco faltou 31 minutos no segundo tempo tocou algumas vezes na bola vou dar uma nota 5 e meio para o Cristiano Felipe Melo e Natan não vou dar nota eles entraram aos 39 do segundo tempo no finalzinho da partida quase não tocaram na bola chamar um destaque aqui o Felipe Melo que tomou cartão ainda fora de campo estava no banco recebeu o cartão amarelo e está fora do próximo jogo do Fluminense no campeonato gostei estamos sem nota para o Felipe Melo sem nota para o Natan vou dar nota 8 para o Diniz repetiu a escalação do jogo passado mesmo com as críticas ao Calegari ele insistiu com o Calegari na lateral esquerda então ele deve saber o que está fazendo mesmo com as críticas e o Calegari foi lá fez o cruzamento para o segundo gol e fez uma boa partida improvisada ali na lateral esquerda queimou a língua da gente e as trocas as substituições somente ali no lugar do Cano eu não teria colocado o Natan teria colocado um outro centroavante o Alain acho que ele botou mais o Matheus Martins na referência mas fora isso as trocas o modo como o Fluminense jogou e a vitória acho que o Diniz merece uma nota 8 no jogo de hoje nota 10 para vocês peço o like se inscreva no canal compartilha dá essa moralzinha para a gente estamos juntos até o próximo estou indo nessa flui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.